Queridos voluntários, a assumir um vaso terreno, nós queremos que vocês saibam que nós, sua família galáctica e celestial, estamos aqui. Nós estamos aqui na Terra, mas ressoamos a um padrão de frequência ligeiramente mais alto do que a humanidade. Esse padrão de frequência serve como uma camuflagem para que possamos andar livremente pela sua zona de habitat, sem sermos vistos. Entretanto, se vocês expandirem sua consciência multidimensional inata, para a ressonância da quinta dimensão, vocês podem fechar seus olhos físicos e enxergar pelo seu terceiro olho. Quando vocês olharem pelo seu terceiro olho, vocês terão um conhecimento de nossa presença. Em outras palavras, aqueles que podem expandir a consciência, e consequentemente as percepções para a frequência da quinta dimensão, podem perceber a nossa presença. No início vocês somente nos perceberão como campos oscilantes de energia porque levará um pouco do seu tempo para se lembrar de como aceitar a quinta dimensão em seu campo perceptivo. Esse processo de perceber conscientemente a quinta dimensão começará por honrar sua habilidade de conscientemente perceber formas pensamento e campos de energia multidimensionais. As formas pensamento multidimensionais, uma criação individual, e os campos de energia multidimensionais, uma criação coletiva, são iniciados na terceira dimensão e rapidamente expandem para as dimensões mais altas. Primeiro vocês perceberão essas formas pensamento e campos de energia no plano etéreo, que é a primeira ressonância acima do plano físico. Essas formas pensamento e campos de energia se originam no reino físico e expandem para as dimensões superiores. Formas pensamento e campos de energia são baseados em pensamentos altruístas de frequência mais alta a respeito da transmutação coletiva de Gaia e seus habitantes. Quando o ingrediente importante de amor incondicional e é aficionada a uma pitada de fogo violeta, uma forma pensamento e ou um campo de energia multidimensional é criado. Quando vocês criam uma forma pensamento ou um campo de energia multidimensional, vocês verdadeiramente criam um portal que se origina na terceira dimensão e expande para as dimensões superiores. Esse portal serve como um caminho para o lar, para a realidade dimensionalmente superior de sua escolha. Mas lembrem-se, se sua forma pensamento ou onda de energia for para seu ganho pessoal, ela somente ressoará a terceira, quarta dimensão. Para garantir que sua forma pensamento seja multidimensional, por favor, lembrem-se de incluir Gaia e todos os seus habitantes. Esses habitantes também incluem os escuros que parecem tornar sua vida muito difícil. Entretanto, você é o criador de sua vida. Você incluiu em seu contrato pré-natal qualquer compromisso com a escuridão que fosse necessário para você transmutar totalmente seu ciclo inteiro de encarnações na Terra de Gaia. Você veio para Gaia neste agora para transmutar qualquer resíduo de escuridão de suas inúmeras encarnações terrenas. E mais importante, você está transmutando esse resíduo, não para seu eu pessoal, mas para o planeta. Quando você escolhe servir seu planeta desta maneira, sua consciência expande da consciência pessoal, para a consciência planetária. É vital que você entenda este ponto, porque se você tiver uma meta egoísta de sair deste planeta, você não expandirá sua consciência para a quinta dimensão. Mais importante, você não estará assistindo a ascensão planetária se estiver criando forma pensamento egoísta, que somente pode ressoar a quarta dimensão média. Por toda a sua encarnação presente, você tem limpado seu campo de energia pessoal, por dominar suas lições de causa e efeito. A lei de causa e efeito, é energia emitida sempre é, energia que volta. Simplesmente, essa lei declara que aquilo que você enviar para a sua realidade retornará para você. Se você tiver uma frequência mais baixa de consciência, levará mais tempo para aquilo que você enviou retornar. É por essa razão que aqueles do poder sobre, não tiveram seus campos de energia de volta ainda. Entretanto, os perdidos não podem expandir sua consciência, mesmo para a quarta dimensão, pois os efeitos de suas causas estão esperando por eles nessa frequência de realidade. Aqueles de vocês que alcançaram um grau de mestria, da lei, da causa e efeito, estão começando a ter experiências do retorno, efeito pentadimensional de suas causas multidimensionais. Em outras palavras, vocês estão se lembrando de como criar formas pensamento e campos de energia multidimensionais. Quando você estava começando a ser o criador de sua realidade, você inconscientemente emitiu formas pensamento baseadas no medo, do tipo, eu não tenho o suficiente. Então, o não suficiente retornaria a você. Felizmente, com o passar do seu tempo você percebeu o seu erro e começou a ouvir seus pensamentos antes de enviá-los para o seu mundo. Você aprendeu que se enviasse gratidão pelo que você já tem, você poderia liberar todo o medo de perda e criar abundância por ser grato pelo que você tem. Desta maneira você obteve um grau de mestria de uma das principais construções operacionais de que energia emitida é igual à energia que volta. Portanto, você passou para a percepção de que todos os pensamentos e as emoções se unem em poderosas formas pensamento para criar a matriz em que sua encarnação pessoal ou coletiva está baseada. Felizmente, sua crescente mestria da causa e efeito tem lhe ensinado que quando você emite de formas pensamento e campos de energia positivos, eles retornarão para você. É através da prática dessa lei de, se você quer alguma coisa ad para o outro, que sua vida começa a transmutação para estados cada vez mais altos de consciência. Quando você mudar para a consciência mais alta, você começará a perceber frequências mais altas de realidade. Através dessas percepções dimensionalmente superiores, você lembra cada vez mais sobre seu eu dimensionalmente superior. Essas percepções serão provavelmente capturadas com seu terceiro olho aberto e ou coração superior. Você usará seu terceiro olho e coração superior porque seus olhos físicos não estão calibrados para reconhecer essa frequência de realidade como o real. Seu cérebro físico está calibrado para perceber a quinta dimensão como apenas a sua imaginação. Mas lembre-se de que sua imaginação é o seu pensamento pentadimensional. Nós, eu mesmo, Mitri, e o Arcturiano, estamos na sua frente em nosso corpo de luz pentadimensional. Isto é, eu estou no meu corpo de luz pentadimensional, mas o Arcturiano permanece em uma forma sem forma que oscila para cima e para baixo na escala de frequência da realidade. O Arcturiano está alterando as frequências para lembrar que nós, vocês e toda a vida, é multidimensional. E também os Arcturianos raramente descem seu pacote de energia abaixo da décima dimensão. Em breve vocês, os membros de nossa equipe à distância, raramente descerão sua frequência abaixo de seu corpo de luz. Claro, em breve, é um termo tridimensional vinculado ao tempo. Consequentemente ele não tem qualquer significado nos reinos do agora. Nós lhes pedimos que meditem por um momento para expandir sua consciência além do tempo. Sim, é bastante simples para vocês agora. Seu desafio mudou de sair das restrições do tempo para permanecer nas restrições do tempo. Este desafio logo se referirá a todos os nossos voluntários, pois seu agora de retornar, ao eu, está se aproximando. Entretanto, nós não podemos lhes dar um tempo porque a alteração não se trata de tempo, e sim, de frequência. Quando vocês totalmente lembrarem, e obtiverem um grau de mestria de sua consciência multidimensional, vocês serão capazes de estar no tempo e também no agora. Entretanto, vocês parecerão aos que estão vinculados ao tempo do mesmo modo como parecemos para vocês, como formas oscilantes de luz. Quando vocês começarem a experimentar as transmissões pentadimensionais enquanto também estão ligado à sua consciência habitual de 3D, 4D, vocês terão breves experiências de piscar para fora de qualquer que seja a experiência 3D que estiverem tendo. Visto que seu cérebro físico é incapaz de aderir a essa frequência mais alta de informação, vocês precisarão se lembrar de armazenar suas comunicações superiores, em sua mente dimensional, antes de retornar totalmente à sua realidade 3D. Sua mente multidimensional é capaz de experimentar tanto as realidades físicas como as dimensionalmente superiores no mesmo agora. Provavelmente, precisará de alguma prática e também conexão consciente com seu eu superior para integrar suas experiências pentadimensionais em sua vida física. É neste ponto da integração multidimensional que seu processo de criar e ou ler formas pensamentos será muito útil, essas formas pensamento multidimensionais na verdade são portais que podem guiar sua consciência por um caminho sequencial em que vocês podem lentamente se adaptar a cada frequência de realidade, antes de passar para a seguinte. Todos vocês têm experiências tetradimensionais através de seus sonhos que falam uma linguagem simbólica que pode ser difícil de entender. Uma forma pensamento é um campo de energia pura que vocês podem ou não estar conscientes de experimentar. Isto é, seu eu tridimensional pode não estar consciente dessa experiência, mas seu eu tetra e pentadimensional estarão. Seu eu físico pode experimentar uma falha de tempo, repartição espacial e ou momentos de esquecimento. Entretanto, na verdade esse é um momento de lembrança do você multidimensional que estava esquecido na pressa da vida diária. Portanto, nós recomendamos que vocês comecem cada dia permitindo se reconectar com seu eu multidimensional. Nós recomendamos que vocês encontrem um tempo, mesmo que não seja no auge do dia, em que vocês possam tirar pelo menos 15 minutos para sintonizarem seu eu. Se vocês puderem estabelecer um ritual, tal como ir ao mesmo lugar na mesma hora, levar algum meio com que possa escrever sua experiência, se gostar de música ou ouvir alguma música suave, ler alguma coisa espiritual por um momento para se livrar da 3D, fechar os olhos para refletir sobre o que leu, com suas mãos no teclado, ou caneta, e papel, relaxar e respirar para passar a um estado mais alto, relaxado de consciência, para começar, pode-se sempre escrever alguma coisa como, querido, eu superior, etc. Você tem alguma mensagem para mim agora? Relaxar e liberar toda expectativa ou pensamento, permitir sua caneta escrever, ou suas mãos se moverem no teclado Se vocês permanecerem com esse plano simples, gradualmente vocês criarão um relacionamento pessoal com seu eu superior. É útil praticar esse exercício à mesma hora e no mesmo lugar em todas as vezes. Se vocês puderem manter esse compromisso todos os dias por 21 dias, vocês criarão um hábito. Então, se vocês pularem um dia vocês sentirão falta, desse tempo com seu eu. Vocês também perceberão a importância de manter sua promessa com seu eu. Se vocês não puderem ter essa reunião todos os dias, então tentem ser constantes com os dias que vocês escolhem para que possam manter seu acordo de encontrar-se com o seu eu. Lembrem-se, vocês são importantes e Gaia precisa de vocês. Assim que vocês se lembrarem de como se comunicar com seu eu multidimensional, seu canal, significando o campo de frequência de seu pacote de energia, estará aberto para todos os inúmeros galácticos, celestiais, e Mestres Ascendidos que agora estão preparados para se comunicar com vocês. Benção, queridos que assumiram um vaso terreno para assistir Gaia. Nós agradecemos por seu serviço, e os elogiamos, por sua coragem. Bençãos, Mitri, o Pleiadiano.